Prefeitura em ação de hoje está aqui no distrito de Piaçu e eu quero convidar você do outro lado para conferir comigo os serviços ampliados na área da saúde, odontológicos e clínico geral aqui na unidade básica de saúde. Vem comigo! Aqui na unidade de Piaçu, os serviços estendidos para atender a população na área odontológica e também de clínico geral já é uma realidade. Ao meu lado, Maria Helena, ela que é coordenadora da UBS de Piaçu. Maria Helena, hoje quais são os serviços estendidos aqui para a comunidade? Hoje nós temos aqui na UBS de Piaçu, né, intervíso odontológico e de clínico. Qual médico que atende odontologia aqui? Atende aqui a doutora Bárbara, a doutora Maria Emília, a doutora Renata e o doutor Luiz Gustavo. E na parte clínica? Doutora Stephanie. Essa programação que foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde, de certa forma e exclusivamente aqui para o Piaçu, vai beneficiar qual público? É atender a população que não tem a oportunidade de ser atendida aqui durante o dia, né, que são os assalariados. Nós temos hoje uma grande parte da população de Piaçu que trabalham em Brejetuba. Então essas pessoas, elas não têm acesso ao serviço que a unidade pode estar oferecendo. E como que faz para o morador de Piaçu conseguir uma vaga? Qual que é o trâmite para ele conseguir essa vaga, tanto do odontológico como clínico geral? Tanto pode procurar o agente de saúde, quanto pode procurar a própria unidade, as equipes, né, do PSF1, PSF2, o próprio consultório odontológico onde tem as auxiliares, que faz o agendamento. E a gente segue-se uma lista, né, por ordem de chamada, vai terminando e vai chamando. E agora a gente vai ser contemplado também com as próteses. Legenda Adriana Zanotto